Le-le-le levanta a mão pro alto Le-le-le levanta a mão pro alto Le-le-le levanta a mão pro alto Só a mulher que se garante Uma fiel do bonde vale mais que dez amantes Nós tá tirando onda do jeito que nós queria É que as mina de SP é tipo chefinha Levanta a mão pro alto só a mulher que se garante Uma fiel do bonde vale mais que dez amantes Só está tirando onda do jeito que nós queria É que as mina de SP é tipo chefinha Le-le levanta a mão Le-le levanta a mão Contra a fantasma no exterior A máfia do bonde virou reverência Autêntica na ousadinha Ninguém tem perfil pra ser minha concorrência Entra na minha vida pra garantir onde estás feliz Style de menina gringa Renda os playboy de todos os países Avisa as mocinhas da trama As vilã que dão no sistema Todo tipo é um citróleo de ouro É o pique do embrema Sai de resenha pra tirar onda Só volta depois da semana Papo crujante da vez É conhecer o top da Espanha Irultima não sai iludida Deixa que eles caem no nosso jogo Só que nasce pra ser solta Porque coleira é pra cachorro Le-le-le levanta a mão pro alto Só a mulher que se garante Le-le-le levanta a mão pro alto Só a mulher que se garante Uma fia do bonde vale mais que dez amantes Só está tirando onda do jeito que nós queria É que as mina de SP É tipo chefinha Vai levanta a mão Vai levanta a mão Contra a fantasma no exterior A máfia do bonde virou reverência Autêntica, mal, ousadinha Ninguém tem perfil pra ser minha concorrência Entra na minha vida Pra garante onde estás feliz Style de menina gringa Renda os playboy de todos os países Avisa as mocinhas da trama As vilã que dão no sistema Todo tipo é um citróleo de ouro É o pique do embrema Sai de resenha pra tirar onda Só bota depois da semana Papo com o jovem da vez É conhecer o top da Espanha E iludir, mas não ser iludida Deixa que eles caem no nosso jogo Só que a nossa situação é solta Porque coleira é pra cachorro Tô te mandando um papo Ô velhinho não confunde O money de Garfunks É o terror do Youtube Se ligou?